Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Pipoca Flex. Vou jogar uma partida de PUBG como primeiro vídeo e inicialmente o canal vai ter um foco em vídeos de games e... E depois a gente vê se acrescenta outros tipos de coisas no canal. Inicialmente eu quero fazer um canal diverso, que tem vários temas, vários tipos de coisas. Acho que a diversificação é mais legal. Bom, o PUBG eu tenho jogado há um tempo com alguns amigos. E eles me incentivaram a começar o vídeo do jogo e é muito legal. Principalmente o Wesley do canal Wikizone. Bom, se eu disse o nome do canal errado, depois você me corrigiu, Wesley. Eu escolhi colocar a bolinha de gravação ali, porque eu acho que não vai atrapalhar. Eu enxerga muito do jogo se eu colocá-la ali. Bom, vamos ver como é que tá a mira. Ah, a mira tá boa. Vamos ver a da AK. Bom, eu tô com uma M16 e uma AK. O que é muito bom, eu gosto dessas duas armas. Acho elas muito boas. Eu caí um pouco longe do meu grupo, mas tudo bem. Porque parece que não caiu ninguém aqui comigo. O que é muito bom. Eu ainda não achei mochila. Eu acho que eu achei um colete, mas eu não sei se eu coloquei ele. Acho que não. Mas, enfim. Vamos ver se a gente acha uma mochila aqui. Um colete. Ah, um colete nível 2 é muito bom. Um compensador. É muito bom. A mochila nível 2 é muito bom também. Mais valinhas. Vamos ver aqui dentro da mochila. Bom, a AKM, ela já tá completa. Completa. A M16, falta uma coronha e um cano. Pra gente completar ela. Bom, a minha dúvida é... Será que eu vou em direção aos meus colegas? Acho que eu vou. Vou pegar aquele carro ali. E vou até eles. Vamos ver. Eles... Não estão tão longe. Daqui a um minuto... O... O gás vai começar a fechar. Bom. Agora é o melhor. Porque eu não tenho muita habilidade... Com o carro. Eu sou terrível. A probabilidade de eu bater... É muito grande. Bom. Aqui é o lugar onde eles estão. O trizo... Bom. Tem dois... Achei. O triz. Bom. Eu tô chamando ele. Ele não tá vindo. O que é? Bom. Vou deixar ele aí. Caramba. Bati. Eu acho que eles não estão vendo, gente. Bom. Se eles não quiserem vir... Se eles não quiserem vir... Eu vou deixar eles aí. Eu vou partir pra... Pra dentro, da... Eita. Pra dentro, da... Opa. Tem alguém ali. Bom. Vamos ver. Pronto. Ótimo. Um abate. E... Mais balinhas. Isso é ótimo. Bom. Eu vou pra dentro. Eu vou dar a casa pra me curar. Eu levei um dano meio ruim. Achei a mira 4 de zoom. Deixa eu me curar aqui. Um refrizinho. Bom. Deixa eu ajudar os... O meu amigo, né? Parceiro de... De jogo. Vou buscar o carro, porque... Tem vezes que o gás fechando é uma área muito maior. E se você não tiver um veículo, você acaba ficando... Um pouco... Um pouco... Como que eu falo? Um pouco... Vulnerável. Porque o gás, ele... É bem... É bem... Pronto. Agora vamos ver se os outros... Vão entrar dentro do carro. Bom, sou muito ruim na direção. Eu acho que já deu pra dar uma percebida. E os caras... Bom, eles viram que eu tô de carro, mas eles não tão vindo para o carro. Bom, eu vou deixar eles aí, se eles não vierem para o carro. Acho que eu vou ficar aqui. Vou esperar... Eles virem para cá. Tô buzinando pra ver se eles vêm para o carro. Vamos ver aqui. Ah, vou deixar os dois aí. E... Vou embora, porque... O gás tá chegando e eles não tão vindo. Caramba, mas eles tão muito longe. Deixa eles para lá. Vamos ver aqui. Acho que a gente pode ir para a próxima cidade. Eu acho que a próxima cidade era que eu tava. Bom, acho que eu vou... Seguir. Vamos ver se ele vai... Esse número 3 que tá ali... Vai... O número 3 entrou. Esse 3, o app, eu já fiz canal com ele. Já fiz vídeo. Fique com ele. Vou deixar... Bom, o coleguinho ali se estressou. Vambora. Se estressou, porque eu não tava indo. Eu acho que era a cidade que eu tava. Eu acho que era a cidade que eu tava. Acho que... Bom... Vou largar ele pra lá. Eu não sei. Deixa eu ver o que ele... Tem pra trás ali. O cara foi morto. Vou dar uma saída aqui do carro pra poder ajudar. Beleza. Beleza. Perceins. Muito. Beleza. Oi. Uau, triste O Ap Eu já joguei com ele uma vez Bom, ele Na sorte Porque Acho que foi uma partida ontem E agora eu não sei como que decidiu Que eu queria ir na mesma partida Que ele, bom, achei bem legal Acho que ele não lembra de mim Provavelmente Mas Bom Tem 20 pessoas vivas Ou seja Das 20 pessoas A gente pode matar 16 Bom, dá pra matar companheiro de equipe O que eu não acho muito legal Porque Se você jogar de equipe Esquadrão Tem necessidade de você matar o seu esquadrão Mas Além dos 16 Bom, que agora é Menos Agora é 14 Pessoas que a gente pode Matar Vamos dar uma olhada Pra ver se a gente ia achar alguém Bom, claramente O Acho que é o número 3 Tá dirigindo E ele claramente é melhor do que eu Na direção Eu sou uma negação Dirigindo o carro Desse jogo Bom, eu tenho 172 Balas Da AKM E 90 Da M16 Tirando as que estão prontas Para o tiro Porque no caso é 40 Mais 172 Bom Vamos ir andando, né Aqui Junto dos Dos carinhas do grupo Mandou um carro ali Isso significa que Já chegou alguém Eu acho Acho que eu vou andar mais abaixado Não tem necessidade de eu Bom Tem um carro andando ali perto Não tem necessidade de eu Bom Acho que eu vou subir aqui Porque aí Olha Eu tenho uma visão Muito boa Dali Opa Estamos trocando tiro Com alguém Vamos ver com quem Não vi Acho que eu vou continuar andando Vamos ver Vamos ver